Irmão Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. Aquele abraço a você que nos acompanha pela Sistec. Informação com credibilidade é aqui no TJS. Vamos então às nossas manchetes de hoje. Crime de lesão corporal no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Jovem é agredido à coronhada. Jovem é assassinado com pelo menos 15 tiros em Ipatinga. Sertanejo César Menotti, fala de livramento após acidente que envolveu ônibus da equipe dele. Mulher atropelada em faixa de pedestres em Caratinga. Tem agravamento do quadro de saúde e é transferida para Ipatinga. A Avenida Dário Grossi registra três acidentes de trânsito em dois dias. Exposição de carros antigos em Caratinga. Mais que um hobby, uma paixão. Estes e outros assuntos você acompanha comigo daqui a pouquinho, no TJS, que está começando. Olá, já estamos de volta acompanhando com você a melhor informação aqui no TJS. Este domingo foi de movimentação intensa na política em Caratinga. As coligações partidárias lançaram oficialmente seus candidatos à prefeitura e à vice-prefeitura para as eleições de outubro próximo. No auditório Celso Simões Caldeira, da FUNEC, o PL, Partido Liberal, confirmou o nome de doutor Giovanni para concorrer a prefeito, em coligação que reúne o Partido Novo e o Podemos, tendo como candidato a vice o atual vice-prefeito de Caratinga, Ronaldo da Mila, do Novo. A união do PL, Podemos e Novo é porque é uma convergência de ideologia. Nós todos defendemos os mesmos princípios. Deus, família e pátria. Valores, honestidade. E isso fez com que convergissem esses partidos em torno do nosso nome para prefeito. E como quem trouxe esses partidos foi o Ronaldo, porque ele era o candidato, ele abriu mão humildemente e cedeu para que eu fosse o candidato, mais do que justo, que ele venha junto comigo agora somar para fazermos uma administração diferente na nossa cidade. A nossa proposta é colocar o cidadão no centro da nossa administração. Aquilo que o cidadão necessitar, nós estaremos chegando com o poder público, com estradas, com saúde de qualidade, com educação de qualidade, com cultura para a nossa cidade, que o cidadão precisa de cultura, com lazer na nossa cidade. Então o que o cidadão precisar, o poder público estará chegando, independente de onde ele estiver, onde estiver um cidadão de Caratinga, seja lá na divisa de Patinga, ou seja na divisa com Santa Rita, ou com piedade, ali ele vai receber a ação do poder público a seu favor. Na unidade 1 do UNEC Centro Universitário de Caratinga, o candidato Pedro Leitão do PDT também foi lançado oficialmente. Ele é apoiado pelo PT, PCdoB, Rede Sustentabilidade e União Brasil. Caratinga sempre esteve no centro de toda a conversa política nossa. Nós acreditamos na unidade, nós acreditamos que o futuro de Caratinga pode ser melhor. E é isso que os partidos que me apoiam também acreditam. As coligações ainda estão acontecendo nesse momento. A gente está aqui com o Partido Rei de Sustentabilidade, o PDT, o PT e o PV. A União Brasil já declarou apoio à nossa frente. A frente muda Caratinga. E nesse momento a gente está se sentindo muito fortalecido. Porque mais do que partidos, a gente quer conversar com a cidade. A gente quer ser uma opção para essa cidade. Nós acreditamos que Caratinga vai poder fazer uma excelente escolha. uma escolha que pode mudar o seu futuro. Quando a gente fecha os olhos e imagina o futuro de Caratinga, a gente acredita que dá para fazer uma política com P maiúsculo. A verdadeira polarização aqui não é direita e esquerda. É de quem tem compromisso com a cidade. As pessoas que gostam de Caratinga, que amam essa cidade, que têm compromisso com o futuro delas. O candidato a vice na chapa de Pedro Leitão ainda não foi escolhido. Outro partido que também fez a sua convenção neste domingo para o lançamento de chapa à prefeitura de Caratinga foi o PRD, Partido Renovação Democrática. O encontro foi na Câmara Municipal. Júlio Ribeiro foi o candidato a prefeito confirmado. Dentro de alguns dias, apresentar os nossos projetos, os nossos planos de governo. E a gente vem aí com a questão da renovação da nossa cidade. A gente tem visto que a cidade realmente precisa de pessoas com pensamentos novos e com a vontade de mudar a política da nossa cidade e da nossa região. Então, o Júlio Ribeiro vem aí com essa proposta de vários projetos, de uma política com um pensamento novo, um pensamento correto, sem união com outros partidos por interesse e sim com o interesse principal que seria a nossa cidade. O PRD não fez coligações e lançou o chapa puro sangue com o candidato a vice Matheus Fernandes, também dos quadros do partido. E na Câmara Municipal, o PSDB lançou seu candidato à prefeitura de Caratinga. É o vereador Johnny Claudio. O partido fez coligação com o Cidadania para a disputa. A noite desta segunda-feira, será a vez do Republicanos apresentar também suas candidaturas à prefeitura e à vice-prefeitura de Caratinga, tendo o empresário Rogério Soares como cabeça de chapa, em coligação com o MDB, PSB, PSD, Avante, Progressistas e Mobiliza. Nada menos do que sete pessoas presas e 39 motocicletas apreendidas. Esse foi o resultado de uma operação da Polícia Militar em Formiga, no centro-oeste de Minas, neste domingo. O objetivo da Operação Cavalo de Aço era, por fim, a baderna que motociclistas promoviam na BR-050, de acordo com as denúncias. Moradores apontavam que eles empinavam as motos, disputavam corridas e usavam escapamento adulterado para provocar barulho. Com a chegada da PM, os participantes tentaram fugir por uma rota previamente preparada por eles, mas o caminho estava cercado e 35 deles foram detidos. Destes, sete acabaram presos por perturbação do sossego e direção perigosa. 39 motos foram apreendidas. E o bairro Rodoviários recebeu, neste último domingo, mais uma exposição de carros antigos em Caratinga. O evento aconteceu durante todo o dia, em frente ao Santuário de Adoração. O terceiro bate-papo com os amigos dos antigos, como também foi chamada a exposição, foi um verdadeiro espetáculo para os amantes de automóveis clássicos. O evento reuniu dezenas de veículos raros e bem conservados, transportando os visitantes para uma verdadeira viagem no tempo. Os diferentes modelos em exibição contavam, cada um, uma parte da história da indústria automobilística. Os proprietários, sempre próximos às suas raridades, compartilhavam histórias e curiosidades sobre seus poçantes. Amigos dos Antigos é um grupo que se uniu, familiarmente falando, a gente faz viagens nos carros antigos, a gente já fez três viagens para Guarapari, tudo vai de carro antigo, leva a família, a gente já foi em Raposo três vezes também, já foi em Ouro Preto, já foi em Prado, já foi em Aparecida, tudo de carro antigo. E quando a gente se reúne, a gente se reúne para se divertir, para se divertir e lembrar das memórias, é que é troço todo, e dar um lazer num domingo desse para a população e tentar resgatar essas crianças hoje para fazer com que elas lembrem disso e continuem essa história. Aqui no ano passado, em torno de uns 200 veículos, mais de 10 mil pessoas passando por aqui, e dessa vez a gente conseguiu dar uma melhorada na organização, e a gente está com uma expectativa muito boa com relação a isso. São veículos da nossa região aqui, veículos mais distantes, o pessoal de Valadares, Ipatinga, Manhãçu, dessa região aqui, está vindo nos prestigiar aqui. Para os adeptos, manter carros antigos é mais que um hobby, tem a ver principalmente com recordações e emoções. A minha esposa, quando era bem pequena, o pai dela tinha um Opala, que aí ele fazia as viagens dele naquela época, e não cabia todas as pessoas, ela andava ali no coxim, na frente ali do veículo. Então ela ficava com aquela memória bacana daquele Opala. Então a gente que gosta, aí a gente foi lá, resgatou um Opala da mesma cor do carro do pai dela, já coloquei o carro no nome dela, falei, não me deixa vender, o carro é seu. Então ela se emocionou com aquilo, porque realmente ela lembra da história. Então, por exemplo, eu tenho carros antigos, porque eu lembro da história do meu pai, nos carregando naquele carro, e aí a gente tenta resgatar e se preservar. A exposição de carros antigos foi uma oportunidade de admirar modelos que marcaram a época, aprender e se encantar com a beleza e a engenharia dos carros do passado. O representante comercial, Brás Júnior, também expôs seu veículo no encontro dos amigos dos antigos, em Caratinga. Uma Kombi 74, toda original. Esse é sonho de criança, né? Quando eu era molequinho, tinha um vizinho que tinha uma Kombi dessa, eu era fascinado, entendeu? Aí as coisas fluíram, fiquei mais velho, amadureceu a ideia, falei, não, vou adquirir a Kombi. Aí eu consegui adquirir essa aí, entendeu? É difícil manter? É difícil, não é fácil, não. Quais são os principais problemas enfrentados para manter um carro dele? Não tem problema, você tem que ter bastante zelo, você está entendendo? E requer um pouco de tempo, tempo e dinheiro, né? Porque gasta muito. Dá muita manutenção? Não, não dá muita manutenção, não. E fica mais aguardado também, usa só em momentos? Só em momentos especial, isso. Os participantes do evento foram incentivados a doarem cada um um quilo de alimento não perecível para distribuição a entidades assistenciais da cidade. Além disso, os valores obtidos com a venda de comidas e bebidas foram integralmente destinados às obras de reforma do santuário. É uma iniciativa do pessoal de poder fazer esse encontro, né? É sempre muito legal, você vê que o ambiente familiar, a criançada, podendo participar. É bacana ver os carros, é bacana estar junto, conversar, tomar um, comer um churrasco, enfim. Mas eu fico mais motivado, assim, por essa questão de poder ajudar as pessoas, né? O quilo de alimento que a galera vai trazer hoje vai ajudar muita gente. Isso é muito bacana poder ajudar e eu contribuir também com um pouquinho do som, né? Tocar música boa para a turma é sempre bem legal. Este foi o terceiro encontro de carros antigos em Caratinga, promovido pelo grupo Amigos dos Antigos. Uma nova tecnologia que utiliza o laser para a marcação do número do chassi e de um QR Code nas peças automotivas tem ajudado na recuperação de veículos furtados. Minas é o segundo estado com o maior registro desse tipo de crime no Brasil. Wesley passou aperto com o roubo do caminhão da frota da empresa. O veículo foi furtado na Seasa em 27 de março, mas foi recuperado em 14 de abril em Montes Claros. Os bandidos até tentaram esconder as marcações que identificam o veículo, mas nem todas foram raspadas. Para o dono, as marcações salvaram o bem. Devido a centenas de marcações que continham no veículo, essa localização acabou correndo mais fácil e no caso a gente conseguiu a retomada da posse devido a adulteração tanto de chassi quanto de motor para clonagem do veículo. Nessa empresa especializada em marcação veicular, as gravações são realizadas com laser de alta potência em qualquer tipo de veículo. A numeração de chassi junto com o QR Code rastreável são feitos tanto na parte externa quanto nas peças estruturais e do motor do veículo. A marcação é feita num todo bem completa, desde partes externas, parte de motor, interior, carroceria. É uma marcação bem completa. Praticamente todos os tipos de materiais a gente marca. O número de furtos de veículos em Minas Gerais voltou a crescer nos últimos dois anos, na contramão do que aconteceu no restante do país. Em 2023, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, foram 23.571 crimes desse tipo no estado. Média de 64,5 por dia. O que coloca Minas Gerais em segundo lugar no país em números absolutos. O aumento foi de quase 2,7% em relação a 2022. Em BH, foram 25 furtos por dia, em média, em 2023. A capital foi responsável por quase 39% das ocorrências no estado. O delegado especializado em investigação de crimes de trânsito, disse que quanto mais atrapalhar o ladrão, melhor. A marcação veicular, no caso, seria para fins de fazer o rastreamento das peças, né? Uma vez que a peça, se ela foi subtraída ou extraviada, ou mesmo furtada ou roubada, e for localizado no local, através dessa marcação, pode chegar a origem para saber se é uma peça de origem lista ou ilícita. Veja a seguir. A Avenida Dário Grossi registra três acidentes de trânsito em dois dias. Já estamos de volta, prossegue o TJS. O cantor sertanejo César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, escapou ileso de um grave acidente que envolveu um ônibus da equipe dele neste último sábado. O staff do artista e ele próprio seguiam pela BR-262, em direção a Castelo, no Espírito Santo, onde a dupla faria um show. Quando próximo a Rio Casca, o ônibus em que se encontravam, foi abalroado por uma carreta em uma ponte. Após o choque, a parte da frente do ônibus ficou pendurada na ponte. Apesar da violência da batida, apenas a motorista da carreta ficou ferida, foi encaminhada para atendimento médico e liberada horas depois. Da dupla sertaneja, apenas César Menotti estava no ônibus. Ele considerou a experiência um livramento de Deus. Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado, pai, disse Menotti, em mensagem que publicou nas redes sociais logo após o ocorrido. Segundo o apurado, a carreta que abalroou o ônibus da dupla sertaneja teria ultrapassado de forma indevida outra carreta com carga lateral excedente e escoltada por batedores, causando o acidente. E foi transferida para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, a mulher atropelada por um carro na tarde de sexta-feira última na cidade, quando atravessava uma faixa de pedestres na rua Raul Soares, área central. Além da mulher, um jovem também foi atropelado pelo mesmo veículo, mas sofreu apenas ferimentos leves. A mulher, de 48 anos, teve seu quadro de saúde agravado. Ela sofreu traumatismo crâniano. Ela sofreu traumatismo crâniano. E no sábado, uma parada cardiorrespiratória, sendo necessária sua transferência para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O motorista envolvido no atropelamento, apesar de ter permanecido no local do acidente, é inabilitado. Após o ocorrido, ele foi levado para a delegacia de polícia civil. Em apenas dois dias, três acidentes de trânsito foram registrados na avenida Dário Grossi, em Caratinga. Todos envolveram colisões. No sábado, foram dois acidentes com as mesmas características. O primeiro, na parte da manhã, envolveu um chefrolet Prisma, cuja condutora, que seguia sentido o bairro das Graças, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública. A lateral direita do veículo foi seriamente danificada, mas a motorista não se feriu. À tarde, foi a vez de um Ford Ka também bater em um poste, na mesma avenida. O choque foi violento e destruiu a frente do automóvel, que também seguia sentido o bairro das Graças. Três ocupantes ficaram feridos, foram socorridos por bombeiros militares e encaminhados para atendimento médico. Em ambos os acidentes, não foi informado o que teria feito os condutores perderem o controle dos carros. Olha, por incrível que pareça, na manhã desta segunda-feira, aconteceu de novo, na mesma avenida Dário Grossi. Um carro de passeio acertou uma carreta, estava estacionado. A carreta fazia um descarregamento quando foi atingida por um Fiat Palio, em sua lateral esquerda traseira. Após a primeira colisão, o carro de passeio seguiu abalroando a carreta, até ficar imobilizado, ao bater em uma das rodas do veículo, alguns metros à frente. O automóvel ficou bastante danificado e teve a porta dianteira direita quase arrancada. Nele estava o condutor de 73 anos, um homem de 48 anos, uma mulher de 46. Por sorte, ninguém se feriu. Segundo o informado, eles eram moradores de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, e estavam voltando para casa. Pessoas com deficiência têm direito à isenção de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Em Minas Gerais, a isenção total do IPVA é para veículos de até 120 mil reais. A reportagem é da TV Universitária de Uberlândia. A isenção do IPVA é um direito garantido para pessoas com deficiência física, visual em grau compatível com a condução de veículos, ou intelectual, bem como para aquelas com síndrome de Down ou autismo. O benefício pode ser aplicado mesmo que o veículo esteja registrado em nome de outra pessoa, desde que o usufruto seja do indivíduo com deficiência. Hoje existem quatro impostos que eles podem ser isentos na aquisição de um veículo. Então a gente tem impostos na esfera federal, a gente tem o IPI mais o IOF, e dentro da esfera estadual a gente tem o ICMS e tem o IPVA, que o contribuinte pode ser isento também. Para exigir o uso do direito de isenção do IPVA, é preciso seguir alguns procedimentos. Primeiramente, é necessário obter um laudo pericial que comprove a deficiência. Esse laudo deve ser expedido por um serviço médico oficial ou de entidade conveniada ao SUS. E é fundamental que seja detalhado e ateste a condição de deficiência do beneficiário. Hoje existem dois processos que podem ser feitos. Então a gente tem o processo para o condutor, que é aquela pessoa que dirige, tem carteira de habilitação, e que precisa de alguma adaptação para dirigir. E a gente tem o segundo processo, que é a questão do não condutor. Quando a pessoa não dirige, não tem carteira de habilitação, ela pode eleger até três pessoas para conduzir para ela. Para nós foi de grande valia. Tudo que a gente consegue economizar um pouquinho nos ajuda, porque a criança atípica, a criança dentro do transtorno do espectro autista, por exemplo, ela tem muitas terapias para se fazer, em alguns casos, medicações. Então a gente trabalhou isso com a ideia de que aquele dinheiro seria já um benefício, ainda que não resolvesse, mas um benefício para ajudar nas terapias do nosso filho. E chegou a hora de sabermos como ficará o tempo em Caratinga Região nesta terça-feira. De acordo com a meteorologia, o tempo nesta terça-feira em Caratinga Região deverá ser de sol. Com aumento de nuvens à tarde, não há previsão de chuva. Em Ipatinga, a mínima deve chegar aos 18 graus e a máxima a 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros podem variar entre 14 e 25 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 17 e 29 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 15 graus e a máxima 28 graus centígrados. Veja a seguir crime de lesão corporal no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Jovem é agredido à coronhada. Um crime de lesão corporal foi registrado na noite de sábado na Praça Marta Carli, bairro Santa Cruz, em Caratinga. Uma câmera de segurança no local gravou a cena. As imagens mostram uma motocicleta caída no chão e o indivíduo sendo agredido. Em seguida, os autores do ataque fogem em uma outra moto, enquanto a vítima também foge a pé. Na UPA, para onde havia sido levado por familiares, o rapaz agredido contou à PM que estava na garupa da moto de um amigo, quando ambos foram rendidos por dois indivíduos em uma outra motocicleta, sendo que o passageiro de arma em punho o mandou descer e tirar o capacete, após o que, com um revólver, desferiu coronhadas em sua cabeça. Após isso, condutor e agressor fugiram. A vítima disse não conhecer quem a atacou. Para a polícia, pode-se tratar de um caso de desavença pessoal. Mesmo após rastreamento dos PMs, os autores não foram localizados. E a violência não dá trégua no Vale do Aço. A região tem convivido com inúmeros assassinatos este ano. Em Ipatinga, deste domingo, um jovem de 22 anos foi morto com pelo menos 15 tiros no bairro Imbaúbas. Segundo testemunhas, a vítima conversava com ocupantes de um automóvel Astra quando, de repente, disparos foram ouvidos. Em seguida, o veículo arrancou e foi embora. O rapaz ficou estendido morto no chão. Com ele, foram encontrados uma touca, um par de luvas e uma faca. Segundo a polícia, o indivíduo assassinado tinha passagem por receptação e era envolvido com drogas. Um dos autores do homicídio já teria sido identificado, mas até o fechamento deste TJS, ninguém ainda havia sido preso. E em trecho da BR-381, que corta Timóteo, o corpo de um homem crivado de tiros foi encontrado na madrugada desta segunda-feira. Ele estava caído à margem da rodovia, nas proximidades de Cachoeira do Vale, distrito de Timóteo. O cadáver foi visto pelo motorista de um caminhão que passava pelo local e que avisou o fato às autoridades. A identidade da vítima não foi informada. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas. E na madrugada desta segunda-feira, um homem de 42 anos ficou gravemente ferido ao intervir em uma briga de casal no bairro Canaã, também em Ipatinga. Ele estava indo a pé para casa em outro bairro quando se deparou com a confusão. Ao tentar separar os envolvidos, a vítima acabou sendo esfaqueada pelo homem que brigava com a mulher. Os golpes causaram sérios cortes em um dos braços e no pescoço da vítima, por pouco não lhe tirando a vida. Mesmo ferida, ela continuou caminhando pela rua, ensanguentada, até ser socorrida por uma equipe da polícia militar que a encaminhou em estado grave ao hospital Márcio Cunha. Muito bem, estamos já encerrando, né? Terminou o nosso TJS de hoje. Obrigado por sua participação, nos veremos de novo no próximo TJS. Grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho